Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos ouvintes, muita paz em nossos corações. Estamos dando continuidade ao nosso trabalho, que é levar aos lares, através dessa emissora, a emissora da Fraternidade. E como diz o slogan, é a emissora que toda a família pode ouvir. Portanto, convidamos os familiares que estão nos ouvindo para acompanhar conosco o programa deste dia. Que é importante para a cidade do Rio de Janeiro, porque hoje, 20 de janeiro, dia de São Sebastião, comemora-se aí o patrono, o guia espiritual da nossa capital, dessa cidade, que apesar de todos os problemas, ela continua sendo maravilhosa, porque é uma dádiva de Deus no rincão brasileiro. Entre outras tantas belezas do nosso país, a nossa cidade realmente encanta todos aqueles que aqui chegam. Então, vamos só também lembrar que a nossa emissora precisa de nossa ajuda, ajuda financeira, porque nós estamos ainda sob uma recessão financeira muito séria. Já começamos a ter aí alguns sinais de melhora, mas a emissora precisa da nossa ajuda. Então, aqueles que fazem parte do Clube da Fraternidade, continuem colaborando. Às vezes, a diretoria é obrigada a pedir um auxílio complementar, para que a gente possa fazer uma economia, cortar alguma coisa de nosso orçamento para poder contribuir, porque, sem a emissora, realmente, a gente vai ter uma perda muito grande. Então, para que ela continue no ar, nós precisamos mantê-la. E eu sempre lembro isso, que é importante. A emissora da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, é uma emissora espírita. Não tem dono, então compete aos espíritas mantê-la no ar. Isso é muito importante, queridos ouvintes. Então, vamos ao programa de hoje. Muito bem. Prezados ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso Culto Cristão no Ar. E a nossa página hoje tem o seguinte título. Hospital do Senhor Jesus. Doutor Bezerra de Menezes. Receituário. Medicamentos naturais que se encontram no Evangelho de Jesus. Ao levantar chá de obrigado, Senhor, para melhorar as questões referentes à gratidão, Ao entrar no trabalho, uma colher de bom dia, amigo. De hora em hora, não posso me esquecer de tomar um comprimido de paciência, com meio copo de humildade. Ao chegar em casa, será preciso tomar uma injeção de amor para melhorar a dificuldade de relacionamento familiar. Toda noite, antes de deitar, duas cápsulas de consciência tranquila, para que eu tenha um sono reparador. Foi-me dada a certeza de que, se seguir a risca, toda a prescrição médica, não ficarei doente e todos os meus dias serão de felicidade. O tratamento tem também um caráter preventivo. Assim, somente deverei morrer por meios da morte natural e não antes do tempo determinado. Fazer uma vez por semana o evangelho no lar traz Jesus para dentro de sua casa, que pode ser considerado a própria voz do Cristo a falar aos corações, chamando e conduzindo. O evangelho estende o amor e a esperança por toda a terra e para todos os corações. E assim, Jesus, divino e amorável Mestre, aqui estamos, Senhor, iniciando esse trabalho que foi nos dado, Senhor, que é de divulgar o Teu Evangelho, de levar aos corações a Tua mensagem de amor. e permita, Senhor, que nós realmente possamos atingir esse objetivo. Obrigado, Senhor, por tudo. Seja conosco hoje e sempre. Assim seja. Queridos irmãos, no nosso estudo de hoje, nós vamos dar continuidade, né, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, que fala da autoridade da doutrina espírita e um subtítulo, né, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Começa assim. Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Se os Espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria origem, porquanto for a mistéria acreditar sob palavra naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Admitida de sua parte sinceridade perfeita, quando muito poderia ele convencer as pessoas de suas relações, conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo mundo. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido o caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os Espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda a parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo, já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Ao demais, pode fazer-se que desapareçam o homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os Espíritos. Ora, queimassem-se todos os livros e a fonte da doutrina, não deixaria de conservar-se inazaurível, pela razão mesma de não estar na Terra, de surgirem todos os lugares e de poderem todos, de sedentar-se nela. Faltem os homens para difundi-la. Haverá sempre os Espíritos cuja atuação a todos atingem e aos quais ninguém pode atingir. Nós vemos aí, nesse início, porque esse tópico da introdução, ele é bastante longo, porque aí a gente vê o cuidado de Allan Kardec em explicar o objetivo da obra, o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, como um dos cinco livros da chamada Codificação do Espiritismo, mostrando que é um trabalho coletivo e que esse trabalho não poderia ser de uma única pessoa. Existem muitas religiões no mundo, respeitáveis, inclusive, que têm como origem um emissário de Deus. Por exemplo, o Budismo, o Brahmanismo, o Islamismo, mas a doutrina espírita, ela é uma doutrina coletiva. Colaboraram e colaboram até hoje espíritos desencarnados, isto é, aqueles que estão no mundo espiritual e espíritos encarnados. No programa anterior, eu já dei uma explicação sobre isso, que foi uma pléiade de espíritos responsáveis pelo advento do Espiritismo. Uns ficaram no mundo espiritual e outros reencarnaram aqui na Terra. E só para eu ter uma ideia, é só um pouquinho de paciência e contar quantas mensagens existem na parte final de cada capítulo, que é as chamadas instruções dos espíritos e quantas assinaturas têm. Então, são muitos espíritos, inclusive alguns até conhecidos da humanidade, não somente no Espiritismo, por exemplo, tem mensagem de São D'Agostinho, João Evangelista, então são espíritos que trabalham com Jesus, para Jesus, independente de quando aqui na Terra a religião que tiveram. No mundo espiritual a visão é outra e por isso eles colaboraram com o Espiritismo. e é importante também ressaltar que Allan Kardec ele só aceitava uma informação quando houvesse uma comprovação disso e para tanto ele sempre utilizava de um outro médium, de um outro recurso mediúnico para que essa informação fosse então anotada como um princípio espírita. Foi esse o trabalho de Allan Kardec, um trabalho de folha e que a gente tem que se curvar. O César no programa passado ele falou sobre o trabalho de Kardec e eu lembrei agora que na época não tinha nem lâmpada elétrica Kardec escrevia a luz de Lampião e aí a mão com caneta tinteiro nem esferográfica existia também. Hoje em dia o autor senta no computador e já vai escrevendo direto a palavra que ele não sabe o computador indica que está em erro para chamar sua atenção depois vai para um diagramador para dar o feiti do livro hoje em dia é muito fácil naquela época Kardec ele escreveu um livro de trezentas e poucas páginas a caneta tinteiro não foi fácil. E ele imagina recebendo tantas mensagens de tantos locais de países diversos tendo que ler tendo que criteriosamente para não se deixar induzir pelo populismo digamos assim por aqueles espíritos até orgulhosos então imagina o trabalho de fazer exatamente a leitura de diversas mensagens a coincidência das mensagens com a mesma mensagem e ele logicamente ainda tem que selecionar aquela que logicamente dentro do critério que ele tinha como educador muita gente pensa que ele era engenheiro filósofo cientista é filósofo sim até cientista em parte em parte mas acima de tudo ele era um pesquisador é um pesquisador e um educador é educador mas começava que ele era imagina multifunções agora você imagina na época da da pedra escrevia na pedra Moisés já recebeu lá Moisés já recebeu lá aquela tudo aquilo que Deus mandou pra ele e ele teve que picotar tudo na pedra já veio tudo já pronto já veio tudo pronto ele foi o solidiano falou de uma situação aqui muito interessante que essa pléiade e falou ele de diversas religiões onde digamos assim não existia nem o politeísmo existia aquele único fundador e diversas como o senhor citou e o próprio hinduísmo engraçado que maioria delas eu li um livro que inclusive foi indicado indicado eu vi nas suas mãos que é a reencarnação através dos séculos e fala exatamente de diversas pra quem às vezes não sabe de religiões milenares milenares isso quando eu digo milenares antes de Jesus 10 mil anos exato eu falo do hinduísmo branismo o senhor falou do islamismo budismo e todas elas também faziam agora vou fazer uma inserção aqui né falando sobre na crença da reencarnação é super interessante mas o espiritismo vem exatamente dar concretizar exatamente toda essa filosofia essa religião né que a gente crê junto com a ciência como o senhor falou no outro programa que veio exatamente ratificar mostrar que tudo isso que foi dito e vem sendo dito pelos espíritos é exatamente tudo isso que a gente está aqui vivenciando e tentando aprender né cada dia excelente então não há o que se duvidar não é uma pessoa não é o crédito Allan Kardec como foi dito Allan Kardec ele teve exatamente esse grande trabalho de codificar essa obra e muitos pensam que talvez ele em três meses foi recebendo isso mas isso levou anos né até que ele conseguisse com autorização publicar esse nosso primeiro livro digamos assim você vê nas reencarnações anteriores você tem uma ideia de quem era quem foi Kardec né as reencarnações que pregam né você vê que tem uma ideia de quem foi Kardec para ele chegar a ser indicado por Jesus para receber essa essa obrigação né esse dever de criar o espiritismo trazido pela espiritualidade e ele traduzir aquilo tudo e passar para o papel como nós temos hoje essa grande obra né que é o que no futuro será a religião que vai comandar né acredito eu em todas as outras vai sobrepujar todas as outras religiões pela sua honestidade não é isso e o fundo moral que ela traz é interessante né primeiro que o próprio Kardec ele num outro trabalho dele é uma brochura um trabalho mais simples né e exatamente a palavra simples aparece no título do livro né o espiritismo em sua expressão mais simples é um folheto pouco conhecido dos espíritas e nesse livro Kardec diz uma coisa muito interessante diz assim quando os princípios da doutrina espírita forem universais aí nós teremos católicos espíritas protestantes espíritas budistas espíritas quer dizer as religiões não vão acabar mas elas terão que aceitar o que é princípio universal e a reencarnação desses princípios então hoje muita gente ainda nega a reencarnação não aceita e uma desculpa que se dá é que se eu já vivi outras vezes porque que eu não lembro aí eu faço uma pergunta quando a pessoa vem com esse argumento eu pergunto qual foi a roupa que você usava quando tinha 12 anos qual foi o prato de comida que você comeu no natal do ano tal se a gente não lembra de fato da vida atual como é que a gente quer lembrar da anterior a do passado é lógico que até existe o chamado esquecimento do passado que a doutrina precisa me explicar mas eu faço um argumento que é rápido rápido então se a gente não lembra de tudo de uma existência como é que a gente quer lembrar da outra e tem um ditado que agora falou isso me lembrei que a gente fala assim quem bate esquece quem apanha nunca esquece é mais ou menos isso ele vai lembrar com certeza fatos ainda dessa vida dessa reencarnação em que ele supostamente foi prejudicado e isso ele não vai esquecer você imagina de vidas passadas situações muito mais críticas que foram necessárias inclusive para ele reencarnar para poder tentar se ajustar então é assim que acontece é o véu do esquecimento você já imaginou se você lembrar de tudo que você fez no passado ou você seria um grande homem ou seria um ou de tudo que te fizeram para você ir lá ou de tudo que lhe fizeram para você em algum momento tentar não pode Deus é muito sábio a sabedoria de Deus é infinita e a gente vê por exemplo a questão do Kardec que o nome dele de batismo não era esse ele era francês e foi batizado com o nome de Polite León Denizar Rivai Allan Kardec foi o nome que esse espírito teve numa reencarnação lá entre os druidas as druidas eram sacerdotes eram os professores dos gauleses a galha era uma região da Europa compreendida de parte da França a parte do oeste da França Alemanha e Suíça ali era a galha e os gauleses eles eram reencarnacionistas você falou de outros povos de outras religiões eles acreditavam na reencarnação e acreditavam tanto que os historiadores dizem que às vezes eles contraíam uma dívida com a promessa de pagar na outra encarnação foi muito bom seria bom nessa usar esse argumento agora seria interessante essa porque como você vai pagar se você não vai lembrar de nada depois ele reencarnou já que também confirmado isso aí é dado realmente confirmado 1400 e pouco como João Ruiz um dos reformistas do movimento de reforma da igreja católica e João Ruiz ele foi preso condenado pelo tribunal da inquisição e morreu na fogueira e dizem os historiadores de João Ruiz que antes de eu for consumir ele olhou para os seus algózes e disse o seguinte hoje vocês estão queimando ganso porque no idioma tcheco Ruiz H-U-S-S é ganso então ele dizia assim hoje vocês estão queimando ganso mas ele retornará em forma de um cisne e ele retornou na França em 1804 para ter a missão de codificar o espiritismo é bonito retornado às cinzas é isso que nós temos aí então pedi a Ayrton para ele ler está na hora está na hora da nossa o encerramento da nossa como sempre nós temos que fazer a leitura da nossa vamos vamos então passar a nossa poesia está no livro Cantigas de vida de Beiral não é isso senhor Lidiano? é com as três revelações Moisés Cristo e Espiritismo começamos as lições da moral sem misticismo vale em Moisés separar o condutor dos hebreus que teve que legislar usando o nome de Deus as leis civis adotadas se faziam necessárias mas foram sendo mudadas porque humanas e precárias ao sinal ficaria e de então se consolida como o sol que a casa cada dia esparge calor e vida o espiritismo traduz a palavra do senhor e o evangelho a sua luz esclarece com amor se esse religião deixam de ser radicais eis que um traço de união lhes abre o caminho mais aqueles irmãos encerrando nosso estudo dessa noite vamos falar com nosso mestre Jesus agradecendo mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos estudando esse evangelho essa filosofia essa prova da ciência e a nossa religação com Deus que nós possamos aproveitar tudo isso que a gente estamos conversando nos nossos íntimos das nossas casas através dessa rádio Rio de Janeiro e agradecer pelas oportunidades que nos são dadas de buscarmos o amor a caridade através dessas palavras desses ensinamentos tendo a certeza como nos ouvimos hoje que essa essa doutrina ela nos foi passada e não e nos é passada pelos espíritos através de todas essas obras as obras auxiliares que nós também temos hoje muitas facilidades de conseguir que a gente que a gente possa usufruir desse conhecimento dessa leitura que a gente possa se dedicar sabemos que é difícil o nosso dia a dia muita tribulação trabalho as dificuldades desse mundo moderno mas que a gente possa ter aquele momento de calma que possamos ir na nossa casa espírita ou a nossa casa também que é o nosso quarto naquele momento em que nós vamos nos deitar através da nossa prece ou da prece matinal quando no outro dia estamos nos agradecendo por estar mais um dia reencarnando e te agradecer principalmente pela oportunidade desse programa agradecendo pela rádio Rio de Janeiro emissora da fraternidade que possamos também estar atento para que possamos ajudar para que possamos ter o sustento dessa rádio que tanto nos ajuda e agradecer também por você que está aqui junto com a gente vibrando orando e que possamos estar juntos na próxima oportunidade e que fiquemos na paz do nosso Senhor Jesus que assim seja Senhor este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário rádio Rio de Janeiro E aí